E aí Ninguém paga nelos Por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais de mil hertz no estúdio Hit nós cozinha, quem manda é a grita Quero ver subi, subi lá Cook na mochila, hidro, pra dizer na aronha, geria, eu prefiro Lock de dor no vumbigo, difícil mesmo é não sair ferido Lânia gostosa do cabelo longo, que anda de longa e que houve um quilo Cola na baia, a gente solta a raia, te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando eu sempre tô tranquilo, elas me recebendo com sorriso Meu sonho grudou na pistão adesivo, e tacar fogo na baga é digestivo Tô pouco me fodendo mesmo, todo mundo fodendo comigo Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha Sou um ser de luz e ela brilha sozinha Mais de mil hat no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a grita Quero ver subi, subi lá Gasteira e espécie, não confio em nenhum banco Ela senta em mim, não confio em nenhum banco Tô do Nike vestindo meu manto Bebendo whisky de canto Nas pedra no caminho, coloquei nem minhas jóias Tô brilhando tanto, impossível de ignorar Do palco agitando a carinha Dreads balançando, tipo rasca flare Eu falo na pior aflito, no corrisso andulitos Hoje ela me liga falando que eu tô cada dia mais bonito Agora chegou minha vez, porque esse boy virou uma estrela Falei que ela esqueceu o script, então já vai chutar Oh, é fogo na party, gelo no pulso Oh, sentando essa mamãe, na haus e curso Oh, é fogo na party, gelo no pulso Oh, sentando essa mamãe, na haus e curso Louca, louca, sigo filme forte, vira um foco no holofote Fazendo esse cifrão Hoje o meu som bate forte na casa de show esquentando o coração Pode ser que o meu jeito vampiro te deixou com um pouco de tesão Posso beijar seu pescoço, mas essa nunca foi a minha intenção Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer Tem a peça na gaveta esperando você Olha, nós já muda o cabelo longo Vem morar num castelo e casa comigo Tava lá fora derramando sangue Hoje minha mocega não corre perigo De tudo pode acontecer Mas eu quero pagar pra ver Por trás de um conto de fada Sempre tem uma história que acaba infeliz Vê se desse veneno que desceu Queimando deixou uma cicatriz Memórias de um passado faz minha lágrima cair Sobre esse chão de giz Giz, 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 giz Minha paz Você tem zero quando a mente quer tratar comigo Se depender de mim você vai tratar sozinho Porque eu vou só sei correr atrás do mano E fiz um show ontem taquei fogo na fada É fogo na paz Cheiro no pulso Sentando essa mania Na aula e fico É fogo na paz Cheiro no pulso Sentando essa mania Na aula e fico Pra me esquivar Na aula cheia Na sede é só vim me chupar Passei o dia pensando nessa vampira O que tem no fundo daquele azul Hipnotiza faz que nem medusa Aquela arma é meu beck e minha blusa Mas eu uso óculos no chão então nem vai dar Não posso te dar cor do mocego Não dá pra me pegar Por isso que eu é minha Baby, se eu fico, se eu fico, se eu fico Ela digo use e abuse Se o show do batom é feito da cuti Mas quando será? Sem rastros Fiz pés sem rastros Falo três línguas apenas Punto desse clês e fatos Se eu fico, fico, fico Engels Grana, latrumpa Tranitos, meus Nada me assombra Eles dizem é você convidência Toda que eu tentava eu duvido mais Hoje a vida já sonja pra nós Mas nunca vou esquecer que há um tempo atrás Tava na pior aflita No cor em suando litos Hoje ela me liga falando que eu tô Cada dia mais bonito Tudo que é? Agora chegou minha vez Porque esse boy virou uma estrela Falei pra ela, esqueceu o ex Que do bundão já bastou Que lá Oh! É fogo na party Gelo no pulso Oh! Sentando essa mãe Da aula se curte Oh! É fogo na party Gelo no pulso Oh! Sentando essa mãe Da aula se curte Por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais de mil hertz no estúdio Hit nós cozinha Quem manda é a trinta Quero ver subir subir lá Quero ver subir onde eu subir Luz, 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 Luz Luz, Luz Tchau! 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 Tchau!